Lado norte acima do horizonte, lado sudoeste, deve ser as estrelas Fernando de Magalhães. Lado sudoeste, lado norte, lado leste, bem acima do horizonte. Muito acima, lado leste, próximo ao horizonte, lado sudoeste, bem acima do horizonte, lado noroeste, lado noroeste, acima do horizonte. Lado nordeste, bem acima do horizonte. Lado norte acima do horizonte. Lado norte acima do horizonte. Lade do horizonte. Obrigado.